oi oi mano e prestar o carro e pera aí mano você vê aqui o vizinho tá pedindo o carro para prestar ai mano sei que você é ai mas é só eu que sei o carro é o seu também ai sei que você é aqui mano pode pegar aqui pode pegar comigo aqui demorou mano falou falou você vai morrer eu falei para você emprestar o carro agora te ajudar a comprar ninguém compra você vai morrer nem ninguém te ajuda agora aí bateu o carro aí o troço vai pagar sua mas você falou que eu que sei oi mano aconteceu o que bateu o carro aonde mano complicou nossa você é doido demais você é doido demorou então e morreu